Esse é o pensamento de Deus pra nós Reina sobre a terra e céus És o alvo em ômega, início e fim És o ar que eu expiro tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus És o alvo em ômega, início e fim És o ar que eu expiro tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Que coisa linda, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Inscreva-se lá no canal